Eu sei que você gosta de mascar chiclete para refrescar o seu hálito, ou até para passar o tempo. Mas você sabia que nem sempre isso pode ser uma boa ideia? Se você quer descobrir mais sobre isso, fica aqui comigo até o final, porque você não vai se arrepender. Mascar chiclete pode parecer um ato inofensivo à primeira vista, mas você sabia que isso pode ter um impacto significativo na sua saúde? Por isso você precisa estar ciente desses potenciais efeitos negativos e considerar se vale a pena ou não continuar consumindo. A primeira coisa que você precisa entender é que mascar chiclete estimula a produção de saliva e isso pode enganar o corpo a pensar que está prestes a receber algum alimento. Quando você inicia o processo de mastigação, acontece um aumento de saliva dentro da boca. E isso sinaliza o corpo de que algum alimento está chegando e dessa forma ele começa a aumentar a produção de ácido clorídrico. Esse ácido é aumentado porque é esse ácido que auxilia na digestão dos alimentos que o corpo está ali esperando receber. Só que se nenhuma comida chega e o estômago continua ali vazio, esse excesso de ácido clorídrico pode levar à produção excessiva de sucos digestivos no estômago. O que pode acabar causando desconforto gastrointestinal, como acidez, piorar a gastrite, refluxos, causar gases e até úlceras estomacais em casos mais extremos. Por isso, mastigar chiclete ao longo do dia pode contribuir para um ambiente ácido no estômago, que por sua vez pode ser prejudicial para a saúde gastrointestinal a longo prazo. Se você sofre com gastrite ou refluxo, você não deveria consumir chicletes, porque isso pode acabar irritando a mucosa do intestino e levando a problemas como azia, indigestão e piorando a sua gastrite, como eu disse. E se você não tem gastrite, ainda assim você precisa tomar cuidado com o horário que você vai mastigar esse chiclete. Mascar chiclete após uma refeição pode ser uma opção mais segura, porque aí vai ter comida ali no estômago para neutralizar esse ácido estomacal. Ainda assim, é importante você estar ciente de que mesmo nesse momento, o hábito de mascar chiclete pode contribuir para a ingestão de ar em excesso, o que pode causar desconforto gastrointestinal. Então, mesmo após uma refeição, é aconselhável você limitar o consumo de chicletes para evitar possíveis problemas digestivos. Outro ponto importante que a gente precisa falar aqui é sobre a composição desses chicletes. 99% dos chicletes contém uma variedade enorme de aditivos químicos, como corantes, conservantes e aromatizantes artificiais, que podem ser prejudiciais à saúde se consumidos a longo prazo. Além disso, alguns chicletes sem açúcar contém adoçantes artificiais, como por exemplo espartame, e esses adoçantes têm sido associados a efeitos negativos na saúde quando consumidos em excesso. E como você já sabe, a maioria dos chicletes contém açúcar, e isso pode causar cáries dentares e desgastar o esmalte dos dentes. Bom, mas eu entendo que às vezes a gente quer mastigar um chicletinho só para sentir aquela sensação de alívio, do estresse, da ansiedade, e liberar a tensão que está acumulada. E isso não tem problema algum. Só tome cuidado para não usar isso como desculpa para mascar chiclete o tempo todo, especialmente considerando os potenciais efeitos negativos para a saúde bucal e gastrointestinal. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de clicar em compartilhar e mandar para outras pessoas, porque dessa forma você ajuda essas pessoas também. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui o seu comentário que eu venho te responder em breve. Que Deus abençoe a sua semana e até o nosso próximo vídeo.